O Ministério da Saúde vai viabilizar ainda neste ano o repasse de recursos do piso fixo de vigilância e promoção à saúde para combater a dengue. Quase mil municípios de todo o país vão receber a verba. Até o final deste ano, o Ministério da Saúde vai transferir os 38 milhões de reais restantes do total de 90 milhões para os municípios com maior situação de risco de dengue. Ao todo, 989 cidades de todas as regiões do país têm direito a esses recursos, mas só vão receber os municípios que apresentarem um plano de qualificação das ações de prevenção e controle da dengue. Os municípios vão ter que disponibilizar o número adequado de agentes de controle de endemias, garantir cobertura de visitas domiciliares, adotar melhorias no trabalho de campo, fazer o levantamento rápido de infestação do mosquito transmissor com ampla divulgação nos meios de comunicação locais, além de notificar os casos graves suspeitos da doença. Em pleno período de festas de fim de ano e férias, as atenções do combate ao mosquito Aedes aegypti devem ser redobradas. É que muita gente aproveita para viajar. Antes de cair na estrada, é recomendável verificar se não ficou nada em casa que possa acumular água. Não deixa nada vaso, nada essas coisas com água, essas coisas, tira tudo. Tem uma plantinha, mas não tem o pratinho para o areia. Molhou lá, secou, acabou. No Distrito Federal, os agentes de vigilância ambiental percorrem vários logradouros públicos e já encontraram larvas do mosquito transmissor da dengue. Para evitar isto, este biólogo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal orienta a população. É necessário, então, lacrar os vasos, se a pessoa for viajar naturalmente, lacrar os vasos com fita crepe, bloqueando a entrada do mosquito, o acesso dele até a água. Se houver plantas também dentro de casa, tem aquele cuidado de acrescentar areia nos pratos, até em cima, de maneira que não forme nenhuma lâmina de água. Os ralos dos banheiros também é necessário lacrá-los. Na parte externa, sempre é bom, então, também, verificar se a calha está entupida ou desnivelada, acumulando água. É importante também fazer uma varredura no quintal, procurando recipientes que possam vir acumular água da chuva. São dicas importantíssimas, que vai manter o mosquito fora de casa durante o seu período de viagem e vai transformar a casa num imenso criadouro, que é o que a gente tanto insiste para evitar e contribuir com a luta contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, durante 2011, estados e municípios de todo o país receberam um bilhão de reais para ações de vigilância e saúde. O governo estima que 70% desse valor foram utilizados em ações de combate à dengue.